Neste vídeo, eu quero fazer uma introdução a um mecanismo conhecido como reação aldólica. Ele é um dos mecanismos mais importantes em toda a química orgânica, porque ele é uma forma poderosa de se criar ligações carbono-carbono. Isso será, na verdade, uma revisão do que vimos com o enol e os íons enolato, e o tautomerismo ceto-enol. Bem, vamos lá. Vamos começar com um par de aldeídos. E preste atenção, apenas por conveniência, eu vou fazê-los idênticos. Então, digamos que este é um dos aldeídos. Ele só tem uma cadeia de carbono, e pode ser de qualquer extensão. Então, eu tenho outro carbono aqui. Isso é vinculado a um grupo carbonilo, e nós vamos fazer um aldeído, embora você também possa fazer essa reação com o macetono. Só para esclarecer, esse carbono bem aqui, o qual será envolvido em várias coisas, deixe-me desenhar seus hidrogênios primeiro, só para revisar. O carbono que está ao lado do carbono ou da carbonila é chamado de carbono alfa. Se isso fosse uma cetona, esse também seria um carbono alfa, se isso fosse um carbono. E veremos, nessa reação, além de apenas explorá-la, que esses hidrogênios são, na verdade, muito mais ácidos que os hidrogênios tradicionais anexados aos carbonos do resto da cadeia. Isso vem do fato de que esse próton pode ser doado para outro fim. O elétron pode ir para esse carbono, e ele será estabilizado por ressonância. Veremos isso daqui a pouco. Eu disse que desenharia duas moléculas, porque nós precisamos das duas. Na realidade, vamos unir as duas moléculas. Então, vou desenhar outro aldeído bem aqui. Vou desenhá-lo de forma simétrica a isso, porque acredito que ficará um pouco mais fácil de visualizar as duas moléculas. Deixe-me desenhar do mesmo jeito, mas vou desenhar com outra cor. Então, temos o grupo R, e temos o oxigênio bem aqui. Eu não vou desenhar todos os hidrogênios, mas essa e essa são exatamente a mesma molécula. Apenas os hidrogênios estão implícitos aqui. Agora, a reação aldólica será em um ambiente básico. Então, você pode imaginar que será catalisado por uma base. Imagine que temos algum hidróxido por aqui, um pouco de ânion hidróxido. Deixe-me desenhar isso de outra cor. Vamos dizer que eu tenho um pouco de ânion hidróxido vindo por aqui. Carga negativa, assim. Eu acabei de dizer que esses hidrogênios são bem mais ácidos do que os hidrogênios da cadeia de carbono. Estes hidrogênios alfa. Então, você poderia imaginar uma situação em que um elétron do hidróxido é doado para um desses prótons do hidrogênio. E, então, o elétron que estava vinculado àquele hidrogênio é agora devolvido para esse carbono alfa. Portanto, se isso acontecesse, o próximo passo em nossa reação seria assim. Vou desenhá-lo em equilíbrio. Na verdade, deixe-me desenhar assim. Os produtos dessa etapa estarão em equilíbrio. Você tem sua cadeia de carbono ou o resto da sua molécula ali. E isso é apenas para mostrar que poderia ser qualquer coisa. Ele será anexado aqui ao carbono alfa, que agora será negativo. Por sua vez, ele será anexado ao grupo carbonila, que será anexado a um hidrogênio. Eu vou parar de desenhar esse hidrogênio aqui. Sabemos que ele está lá. Mas vou continuar desenhando esse hidrogênio bem aqui. O outro hidrogênio foi retirado. E agora, esse carbono alfa tem uma carga negativa, pois ele pegou o elétron daquele próton. E, é claro, temos o hidróxido. Ele pegou esse hidrogênio e agora é água. Podemos dizer que a razão pela qual isso estava ácido é porque isto é estabilizado por ressonância. Mostrarei para vocês em seguida. Esse carbono alfa, bem aqui, pode doar seu elétron para o carbono da carbonila. E, se o carbono da carbonila receber um elétron, ele pode doá-lo para esse oxigênio aqui. Isto romperá a dupla ligação. Então, essa configuração é estabilizada por ressonância com isso. Eu poderia desenhá-la assim. Temos o R e há apenas uma única ligação com esse oxigênio. Agora, ganhamos um elétron e ele está negativo. Temos, então, uma dupla ligação. Eu poderia desenhar esse hidrogênio se eu quisesse, mas não preciso fazê-lo. Ele está implícito bem ali agora. Você já deve ter ouvido falar. Esse é o ânion enolato. Esse bem aqui é o ânion enolato. Então, se tivéssemos um hidrogênio bem aqui, ele seria enol. E nós diríamos, ei, esse é o formato seto e esse é o formato enol. Nós vimos isso antes. O que é interessante saber sobre o íon enolato é que ele pode agir como um nucleófilo. Ele pode fazer um ataque nucleofílico a outros aldeídos do grupo carbonila. Mas ele o faz de uma forma não convencional. Vou te mostrar como ele faz. Então, ele ataca assim. Deixe-me desenhar aqui. Temos o grupo carbonila e, então, temos seu carbono alfa. Temos um grupo R também, bem aqui. Há, na verdade, um hidrogênio aqui também. Eu só o virei. Essa e essa são as mesmas moléculas. Quero deixar claro. Essas duas aqui são formas ressonantes. E, novamente, essa é a razão pela qual é mais fácil pegar esse hidrogênio do que outros em uma cadeia tradicional de carbono. Pegar um hidrogênio alfa para um grupo carbonila é mais fácil porque temos essa estrutura de ressonância aqui. Mas esse inolato, em especial, essa configuração dele, você pode imaginar fazendo algo assim. Você pode imaginar esse oxigênio devolvendo o elétron ao carbono da carbonila, para esse carbono bem aqui. Então, quando isso acontece, esse carinha vai doar um elétron. E esse elétron doado deixa eu desenhar com outra cor. Esse elétron doado poderia fazer um ataque nucleofílico nesse grupo carbonila. E, portanto, se esse carbono da carbonila recebe, vou usar outra cor. Se esse carbono da carbonila recebe um elétron, então, ele pode doar um elétron para aquele oxigênio bem lá em cima. Então, no próximo passo, nós teríamos algo assim. E, mais uma vez, vou mostrar que está acontecendo equilíbrio. Daqui, vamos para lá. E o que temos é uma situação... Vou desenhar esse carinha primeiro. Então, temos uma dupla ligação com esse oxigênio agora. Vou desenhar o segundo. Isso é oxigênio. Agora, temos uma dupla ligação. Vou fazer isso da mesma cor roxa aqui. Como vocês podem ver, temos o resto do que era um aldeído. Onde temos, é melhor fazer na mesma cor. E, então, temos o grupo R bem aqui. Mas, agora, esse elétron começa a atacar esse outro aldeído. Então, esse carinha aqui, esse carbono alfa, é aquele mesmo carbono alfa que a gente tinha visto. O mesmo carbono alfa, agora, está ligado a esse carbono da carbonila. Então, agora, está ligado a esse carbono da carbonila bem aqui. Então, vai ficar assim. Vou desenhar com as cores certas. Vou colocar o laranja. Então, aquele carbono da carbonila, agora, tem uma única ligação com esse oxigênio. Ele pegou o elétron de volta. Então, esse oxigênio, agora, possui uma carga negativa. E está ligado ao seu carbono alfa. Seu carbono alfa. E ele está ligado a outro grupo, provavelmente, a outra cadeia de carbono. Ou algo que contém uma cadeia de carbono, ou outra função, ou outro grupo, como você quiser chamar. E o passo final. No passo final, esse ânion pode se livrar da sua carga negativa, essencialmente, pegando um hidrogênio. Talvez, dessa água aqui, que foi formada antes. Claro, não será da mesma molécula, mas ele poderá pegá-lo daqui. Um passo antes. Essa molécula de água que foi formada anteriormente. E, é claro, tudo isso no ambiente básico, de forma que ele possa doar um elétron para esse hidrogênio. E, então, o próton do hidrogênio doaria um elétron ao hidróxido. E o hidróxido se tornaria negativo novamente. Então, qual será o produto final? Vou me esforçar para desenhar isso mais uma vez aqui. Temos essa parte da molécula. Então, temos esse grupo carbonila, bem aqui. Ele está ligado a esse grupo radical, bem aqui. Vou desenhar esse grupo radical. Então, aquela é essa parte. Posso desenhar até nas mesmas cores, essa ligação bem aqui e essa ligação bem aqui. E esse carbono está ligado a um carbono, que está ligado a um grupo hidroxilo agora. Então, parece assim. Vou desenhar. Como vemos aqui, esse oxigênio, agora é esse oxigênio. E ele acabou de capturar esse hidrogênio. Então, agora é um grupo hidroxila. Agora é OH. Agora é um grupo OH. E, então, finalmente, esse carinha está ligado ao que era um carbono alfa. Não é mais. O que era um carbono alfa, então, está ligado a um grupo radical. Então, podemos lembrar que sempre houve, desde o início, sempre houve um hidrogênio aqui. Então, por que essa reação é chamada de reação aldólica? E por que isso é importante? Bem, se chama reação aldólica porque o que formamos é ambos. Um aldeído, perceba que isso é um aldeído, e um álcool. Daí vem a palavra aldólica. Mas a coisa mais importante, e eu não quero te enganar, é que isso também poderia ser feito com uma cetona. Poderíamos ter um grupo metila ou um grupo etila. Poderíamos ter uma grande cadeia de carbono. Ainda teria funcionado. Então, a reação aldólica não forma apenas aldeídos e alcoóis. Poderia ter formado ambos, uma cetona e um álcool. Mas é por isso que se chama reação aldólica. Outra coisa importante sobre a reação aldólica é que ela mostra como o íon enolato pode ser nucleófilo. Mostra por que os hidrogênios alfas são mais ácidos que os hidrogênios em outras partes da cadeia de carbono. Mas o lado mais útil disso tudo é que é uma boa forma de juntar de verdade duas cadeias de carbono. Perceba, podemos juntar essa cadeia de carbono aqui com esse carbono da carbonila aqui, para formar esse aldol. Aldol. Algumas vezes isso será chamado porque isso ainda é um carbono alfa e isso é um carbono beta. Então, algumas vezes, isso será conhecido como beta-hidroxi. Provavelmente, já usamos coisas da farmácia que continham esse nome. Isso também é chamado um beta-hidroxi. Esse é alfa e esse é beta. Tem um grupo hidroxila no carbono beta. Assim, temos aldeído beta-hidroxi. Bem, espero que você tenha se divertido. Tchau. 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 Tchau.